E aí o Zé estava com uma blusa estampada roxinha, que até que ele foi encontrada depois, quando eles desenterraram, ele estava com essa roupa, uma calcinha marrom de bilhudo e uma jaqueta, aí o Zé já chegou, assim é a nossa salvação, aí ele falou, pediu, por favor, será que vocês podiam me dar uma escova de dente? Faz quatro dias que eu nos covo de dente, aí ele reconheceu o guarda dele, ele ficou super alegre, aí eu chamei o cacereiro e disse, ah, quem é ele? Mata Machado, mas aí a gente não conhecia ele pelo nome Mata Machado, a gente conhecia o nome pelo Zé Carlos Novais, ele disse, Mata Machado, aí eu que eu me lembrei, que muita rogatória, eles davam muito na gente, mas a gente dizia quem era Mata Machado, e a gente não sabia quem era, a gente conhecia o Zé Carlos, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé Melânia Zé, aí foi a nossa salvação, agora ele não falou nada, né, Zé, dizem que Zé não disse nada nos interrogatórios, isso foi no dia 27, e no dia 27 ele foi muito torturado lá, a noite todinha, a gente ouviu os gritos dele a noite todinha, vizinho da nossa sala, que a nossa sala era a primeira, junto da sala torturou. No dia 28, de manhã cedo, não, de noite, uma pessoa começou a gritar, eu tô perdendo muito sangue, eu vou morrer, eu preciso de uma transfusão. Aí eu disse, Melânia, bora dizer que o sangue dá qual o tipo, e ver se... a gente faz doação, falar com o Marcelo, com o Eduardo, com o pessoal, faz doação. Aí chamou o carcereiro e perguntou, ele, se é um terrorista que tá morrendo, eu digo, olha, será que se precisa de sangue, o meu é bem com o vizinho, Melânia deu o dela, eu digo, Marcelo, doa, tranquilamente, doa, todo mundo doa sangue a ele. Mas ele gritou, 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 depois calou-se, a gente não dormiu, passou a noite acordada. Às quatro horas da manhã, eu não me lembro se fui eu ou Melânia, uma das duas, foi chamada, agora eu não me lembro mais. E pra ver o corpo dele, ele tava deitado assim no canto, com lençol em cima, e ele levantou a lençol e mostrou, agora eu não me lembro se foi a minha, a Melânia. Aí a gente reconheceu que era zero, aí a gente voltou pra cela, de manhã no céu do carcereiro, o rapaz tinha um preso político de Natal, que flipava a cela da gente. Aí ele esteve lá e disse, olha, mataram companheiros de vocês no Atamachada. Aí a gente disse, a gente sabe, a gente viu ele morto. Aí a gente disse, olha, faz um favor, dizia a todas as celas que ele morreu. Como responsável pela morte de Matamachado, a quem vi nos estertores da morte, por erro dos torturadores, ou dos carcereiros que me levaram pra cela errada, ou não sei se propositadamente, não sei, não posso afirmar, Matamachado, filho de um jurista mineiro, à época, em 1973, dirigente nacional da ação popular, quando eu fui colocado, ele estava ao lado de outro, cujo nome não sei até hoje, ele não conseguia mais falar, Matamachado usava uma cueca vermelha, o outro, que já estava estendido sobre uma mesa, usava uma cueca azul, ensanguentado, e reafirmo porque Matamachado se identificou da Mendes. Companheiro, não sei quem você é, mas eu sou Matamachado, dirigente da ação popular, há outros companheiros presos aqui, se você tiver condições, diga a eles que não digam nada, porque eu não disse nada, eu não abri nada. se você Β que não tem mais um E aí Obrigado.